Salve, salve, rapaziada! Boa tarde pra todo mundo, boa noite, bom dia pra quem é de dia, boa noite pra quem é de noite. DJ Ruivo, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estamos recebendo diretamente de Aracaju, menor aqui com 16 anos, certo? MC Eberton. Legal, Eberton. Quando que você começou a fazer rap, Eberton? Comecei a fazer rap em 2000, 2018. Aí, vim percorrendo aí mais, na realidade, já 7 anos atrás. E quem te influenciou mais pra escrever, cantar, como começou isso aí? Cara, eu acho que eu mesmo. Estou me inspirando muito no rap americano, o Racionais, o Tupac, lá eu fui me inspirando e comecei a meter mais. Nossa, com tanta pouca idade, né mano? Assim, ninguém te influenciou, você mesmo começou a buscar... É, eu comecei, eu disse, ah, vou começar esse bagulho que eu gosto, eu vou lá. Aí eu fui meio queimar, cara. Qual que é a quebrada lá que você mora em Aracaju, lá? Qual que você começou a fazer os rap? Eu comecei lá no condomínio, né? Comecei lá... Esqueci agora... Vivenda do Pacífico. Vivenda do Pacífico. Os amigos ali, começou a fazer rap. Aí os caras começaram... Você participou de batalha lá no condomínio? Já, participei, ganhei, perdi. Aí depois eu comecei a rimar, né? Comecei a rimar, né? Aí foi. Legal, legal. Legal ver a molecadinha aí de 16 anos fazendo rap, né? E a gente, como é influente na música eletrônica, a gente produz trap, rap, né? Reggaeton, funk. Estamos produzindo o menor aqui com 16 anos aí, que veio diretamente de Aracaju. Alô, Aracaju é Maceió lá, né? Sergipe? Aracaju é... Sergipe. Sergipe, né? Pessoal pro Sergipe aí, ó. Um abraço pra pessoal de Sergipe, Nordeste, que tem as praias maravilhosas lá. Espero em breve estar lá, né? É. E vai fazer o rap lá nas praias agora. Legal, legal. Ó, vamos estar no Spotify, Google Play, Deezer, iTunes, Apple Music, todas as plataformas digitais, diretamente de Aracaju, Sergipe, MC, Everton. Everton, legal, mano. Curtiu gravar aí? Curti, da hora. Nossa associação está junto com você aqui. Buscou esse momento, né? É, um momento muito especial pra mim. Legal, cara. Fico muito feliz por você ter vindo aí e também estar participando da produção, te direcionando, né? No teu rap aí. Eu sei que você gosta de funk também, canta um funk consciente também. É. Gravou dois sons aí que a gente vai estar lançando aí esses dois rap nas plataformas digitais. E é daquele jeito, ó. A câmera é tua. Quem tu quiser agradecer, fica à vontade aí, meu parceiro. Vem, vamos que vamos. Salve família, MC, Everton Alvarez aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a minha coroa e vamos meter massa no progresso. Se você tem um sonho, não desiste. Olha. Batalha com a hora, você vai chegar, velho. Olha onde eu estou hoje. Nunca esperei chegar aqui, mas graças a Deus a persistência é a chave, moro? Tamo junto. É daquele jeito. MC Everton, 16 anos, o menor talentoso aí pra cantar um rap pra vocês aí. Vocês vão conferir na página do DJ Ruivo, no canal DJ Ruivo Funk. Já se inscreve lá, arroba DJ Ruivo, né? É o meu Instagram, mas vai estar lá no DJ Ruivo Funk, no canal do YouTube e também na página oficial do Facebook e em todas as nossas plataformas digitais. Certo, Everton? Certo. Tamo junto, meu parceiro. Deus abençoe todo mundo aí de Sergipe. Certo? É nóis. Valeu. DJ Ruivo, terror dos modinhos. Pobra! Tchau, tchau.